Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um tripé de filmagem, isso mesmo, mas não é só isso então se você quer saber mais, por favor, fique até o final, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer para vocês que todos esses acessórios que a gente tem feito vídeos para vocês vocês vão achar aqui na descrição do vídeo, o link é onde você acha, luneta, bipé, tripé todas as peças que eu tenho feito que são acessórios, está aqui na descrição do vídeo vocês vão ter um pequeno desconto também de comprar, comprar e vocês podem adquirir lá no AliExpress, é um preço muito bacana e vou falar algumas coisas aqui que muita gente tem perguntado para mim e eu vou esclarecer, tá? Toda vez que você faz uma compra no AliExpress, você está fazendo uma importação ou seja, é de outro país que está entrando no Brasil todas essas importações são sujeitas a taxas e impostos, tá? Pode ser que seja taxado ou pode ser que não seja taxado então você tem que avaliar se aquele produto vale a pena você comprar e se ele for taxado que o governo quer, a parte dele, o governo quer o imposto dele chegando aqui no Brasil vai ficar mais barato que você comprar aqui no Brasil ou não gostaria de deixar claro para vocês que toda vez que eu fui taxado ficou mais barato do que comprar aqui no Brasil e tem muitos produtos que você não encontra no Brasil que você só vai encontrar lá no exterior, ou seja, tanto faz na China, nos Estados Unidos então você faz muitos produtos que você vai achar apenas lá, tá? tem muito pouco fabricante no Brasil, vou dar só um exemplo Lunetas Lunetas, não existe nenhum fabricante nacional de lunetas não existe a única empresa que tem o nome dela, assim ou são duas empresas que eu conheço que tem o nome dela são produtos importados da China e colocados só o nome, tá? então ela só leva o nome de um produto nacional, mas ela é feita na China bom, hoje eu vou falar aqui desse equipamento, tá? esse equipamento aqui é um tripé profissional para filmar gostaria de falar uma coisa para vocês existem vários modelos, desde o mais baratinho até o mais caro então você tem que analisar a sua necessidade no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da minha necessidade por que eu comprei esse tripé por que eu comprei esse tripé profissional para fazer vídeos e também para usar como apoio de tiro, tá? vou falar o porquê que eu comprei ele e quais são as qualidades que eu tenho, tá? e vocês analisam falando de preço, não é um tripé barato, tá? mas também não é o mais caro mas é o que atendeu a minha necessidade vou explicar para vocês o porquê eu tenho uma fumadora que eu paguei 10 mil reais nela eu tenho uma carabina que eu paguei 16 mil reais nela então são produtos caros que eu preciso ter confiança no que eu vou colocar porque se eu derrubar uma fumadora eu não vou achar ninguém para consertar esse fumador porque as peças são botadas se eu derrubar minha carabina em 16 mil reais se ela quebrar a colônia eu não vou achar que eu venho fazer uma colônia no Brasil na qualidade de original então tem esse detalhe você quer um produto bom, você tem que pagar caro não tem jeito não tem como eu querer um produto lá que eu vou pagar 100 reais e achar que vai atender a minha necessidade então vou falar aqui disso aqui e vou deixar aqui do lado aqui para falar para vocês ó, esse tripé tem uma bolsa essa bolsa que tem duas alças essa alça tem essa outra aqui ela pesa 2 quilos muito fácil de transportar tem 48 centímetros ó, muito pequeno então cabe em qualquer lugar, tá? vamos falar aqui do que tem nela tá? vamos lá abrir aqui olha só que bacana esse tripé show de bola 48 centímetros desse jeito aqui e vem também com um extensor o que me levou a comprar esse tripé é o peso que ele suporta ele suporta 10 quilos tá? então é um tripé muito resistente que eu posso colocar peso nele que ele vai aguentar tá? uma das coisas que eu gostei nele é que ele tem vários ajustes e o primeiro ajuste que ele tem ele vai de 48 centímetros e vai até 1 metro e 90 nossa Clércio mas por que você precisa de 1 metro e 90? às vezes eu preciso colocar eu tô em pé eu preciso de uma coisa pra filmar por cima né? eu em pé então eu preciso de um tripé alto mas se você vai atirar sentado ou se você vai filmar sentado você não precisa de um tripé desse tamanho então vai ficar mais barato do tripé que você vai comprar então você tem que analisar a sua necessidade eu tenho 1 metro e 86 então eu preciso de um tripé que tem no mínimo 1 metro e 90 então isso aqui ele me atende outra coisa com o apoio de tiro eu tenho que comprar ele que aceite até pelo menos 1 metro e 60 1 metro e 70 aqui pra mim fazer o tiro apoiado nessa altura em pé né? pra quem é mais baixo que eu pode comprar um tripé mais baixo não tem problema tá? então vamos lá como que ele funciona pessoal? ó eu tenho ajustes aqui ó desse jeito aqui ó olha só eu venho pra cá venho pra cá venho pra cá olha só que bacana vou abaixar aqui tem outros ajustes aqui ó posso fazer isso aqui e deixar ele mais a base mais estável ó aqui e vou travar aqui olha só então a base dele é muito firme então você tem vários ajustes esse ajuste aqui eu posso até descer mais tá? ó se eu quiser utilizar assim também posso ó ó só que aí eu tenho que usar ele todo pra cima assim ó ó ó ó olha que bacana então ele fica firme assim essa é um sistema o segundo ajuste aqui ok e o terceiro ajuste aqui ó ele é bem facinho de mexer nesses ajustes mas em pé assim ó uma das coisas que eu gosto muito nesse de pé muito nesse de pé é que o sistema de traveamento de pé de pé dele é rosqueado então você solta aqui e aperta e esse sistema é muito resistente é muito forte você pode colocar peso aqui né que não tem problema algum ó ó vou abrir aqui então ele é um sistema muito muito forte mesmo tem uma outra coisa que esse tripé faz é isso aqui ó uma das pernas dele uma das pernas dele você solta-se aqui ó e você tem um monopé ou seja um apoio só tá ó você tem um apoio só firme você pode sentar e atirar normalmente também tá ou fazer suas filmagens normalmente então tem esse monopé que é junto com esse tripé então é uma das coisas que me levou a comprar ele também pessoal a cabeça dele gira 360 graus então você solta esse parafusinho aqui ele gira 360 graus tá então você gira pra lá e pra cá e ele também tem a posição pra você deitar ele em fogo do que você desejar então você pode desejar até 90 graus você consegue colocar ele até 90 graus e aqui você também consegue fazer o ângulo de filmagem assim ó trabalhando dessa maneira tá e você também solta esse outro parafuso aqui ele gira num eixo de 360 graus então ele tem vários ele é todo feito em alumínio e é muito bom esse alumínio aqui não quebra fácil não aqui o parafuso segura ele é um parafuso bem resistente mesmo bem grosso não é um parafuso fino não é pra porrada não pra aumentar peso e aqui tem o negócio que é o desengate rápido tá isso aqui no próximo vídeo eu vou falar pra vocês como que você usa você vai ter comprado duas pecinhas dessa daqui tá uma pecinha que meu original nele e uma extra tá bom então ele sai fácil e ele também tem um nível aqui ó pra você deixar a arma nivelada se quiser ou deixar o seu filmador nivelado que é bacana também você usar eu não usei mas é tá aqui pra usar tá então ele é bem resistente essa peça isso aqui chama-se cabeça se eu não me engano tá então ele tem vários movimentos ok outra coisa legal que tem aqui é o seguinte ó você pode girar em vários sentidos dessa maneira pra lá e pra cá tá vendo você gira pra lá e pra cá tem essa peça aqui pra você travar essa fara pra você travar ele aqui que ele não vai girar né então ele vai ficar bem fixo ó não vai girar e você consegue fazer filmagens fora do tripé de outro tripé pra baixo né você pode fazer o filmagem fora do tripé pra baixo por exemplo assim nesse sentido tá então isso é legal é se eu uso aqui eu uso bastante eu uso principalmente quando eu tô filmando de cima eu uso esse sistema aqui tá e vem com esse extensor aqui ó então vem aqui embaixo ele fica mais alto ainda e até sai tá então você volta aqui ó às vezes você precisa ele mais alto ainda tem esse extensor aqui que vem junto com ele tá você vai perguntar se você usa não não uso nunca usei pra ser bem sincero né mas tem dizer assim vem vem então tá aqui nunca precisei usar isso aqui pessoal é muito legal eu vou explicar o porquê pra vocês tá deixa eu botar aqui primeiro depois ele vai entrar isso aqui é muito legal pelo seguinte às vezes você quer dar uma estabilidade melhor do pé então você vai colocar um piso aqui em cima você vai colocar um piso aqui em cima muito grudo e a tendência dele é puxar o tripé pra frente o que você faz você pendura um peso aqui embaixo ou sua mochila sua bolsa qualquer coisa você pendura aqui ele vai fazer o centro de gravidade ficar mais embaixo então ele vai ficar o tripé ele vai ficar mais tranquilo ainda ele vai ficar mais resistente aqui embaixo então ele vai ficar mais apoiado aqui então ele vai ficar bem mais estável ele vai tentar ir pra lá e o peso que tá aqui não vai deixar se movimentar então esse tripé é um tripé muito legal esse eu falo pra vocês porque eu uso muito tá pra quem vai tirar fotos tá pra quem vai tirar fotos de alguma coisa que você precisa ficar próximo ao chão ou filmar próximo ao chão você solta aqui coloca a sua filmadora aqui e ele vai filmar próximo ao chão então às vezes você vai pegar um ângulo mais legal então tem essa vantagem também o pessoal já falou bastante que a gente filmar eu sei que vocês sabem disso vocês querem saber o preço o que eu vou ter pagamento isso aqui eu paguei 750 reais tá bom faz 3 anos que eu tenho medo e é o tripé que eu mais utilizo e que me dá mais confiança tem outros que é metade do preço tá mas não chega a 1,90m mas pra quem vai fazer tiros sentado mesa ou é baixo mais baixo do que eu por exemplo tem uma estatura mediana aí pô 1,50m serve e vai pagar metade do preço a marca desse aqui chama-se Konei se eu não me engano acho que é Konei mas aqui está escrito que é o KF Concept tá se vai estar na descrição é capaz de você olhar mas vocês querem saber realmente do tiro né vou fazer um vídeo só disso mas eu vou instalar aqui pra vocês saberem como é que eu trabalho tá então você vai precisar comprar uma peça dessa daqui extra um tiro extra um engate rápido extra ó coloquei apertei aqui pessoal ó pessoal com que arma consegue ficar aqui mesmo ela fazendo força aqui pra baixo ela tá aqui estabilizada tá no próximo vídeo eu vou mostrar como funciona na prática mas é muito simples solta aqui ó aqui ela tá solta ó você pode ver que não tá encostando aqui não ó tá vendo não tá encostando aqui então ele é bem firme você solta isso aqui um pouquinho e você tem um movimento de 360 pra baixo pra cima né 360 sua arma vai girar soltou ela tá firme aqui soltou tá firme aqui então por isso então por isso que eu tenho um tripé tão resistente assim que eu posso utilizar qualquer arma de qualquer peso o certo é você balancear ela colocar tanto peso pra frente quanto pra trás mas essa aqui é a mais curta que eu tenho então o peso sempre vai ficar pra trás mas se eu colocar por exemplo a caçadura a mais que tem mais peso na frente e é uma arma mais pesada que essa daqui ela vai ficar bem balanceada então é um tripé que eu posso utilizar pra tirar pra baixo pra tirar pra cima posso utilizar ele no pé e posso utilizar ele também sentado tá então é um tripé que se você for analisar não é caro tá pelo valor da arma pelo valor dos acessórios ele aguenta peso e tem a vantagem de ser fácil pra você transportar ou seja você coloca na malinha e você leva pra onde você quiser ela funciona como mesa de tiro funciona como mesa pra você funciona como tripé pra você filmar então ela tem muita utilidade e é um tripé muito resistente tá bem bacana mesmo se você quiser equilibrar mais o peso dela ter mais segurança você coloca o peso aqui no centro e tá resolvido o seu problema então aqui você tem um tripé um tripé um monopé tem tudo aqui nesse equipamento e tem equipamento que você pode transportar pra onde você quiser da maneira que você desejar se você faz prática de tiro de penche rest por exemplo que é o tiro apoiado isso aqui resolve e a arma sempre tá pronta pra ser utilizada é fácil de você transportar próximo vídeo vou fazer utilizando ela tirando com ela de várias alturas sentado em pé de várias maneiras vou utilizar aqui pra vocês ver como ela funciona tá pessoal é isso aí muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima valeu tchau tchau Legenda Adriana Zanotto